E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Então, guys, agora a gente vai fazer um react dos melhores drops na Valve nesse mês de outubro. O canal que faz esses melhores momentos é o Chrono Yanger e vamos ver como é que está a situation. Vou deixar a minha câmera lá em cima e vamos ver. Simplesmente uma Butterfly Doppler Phase 2, só para começar assim à toa. Pelo que a gente conhece o Chrono, ele vai colocar por ordem de preço... Não, colocou por ordem de preço não. Meteu uma Black Tie de 800 dólar aí para começar. E essa Black Tie que mudou muito do csgo para o cs2, né, guys? Talon... Talon Safira... Esqueleto, um case hard, né, gente? Agora uma Prisma 2... Tommy... Uma Talonzinha Vanilla e StatTrek. Para quem não sabe, existem skins Vanilla, que é sem skin. É a faca sem skin. 800 DOL nunca. Nunca. Essa faca está Blue Jam, irmão. Essa faca vale muito mais que 800 DOL, irmão. Field Tested Float 021. Está maluco? Recoil Case. Então toma a faca. Toma a luva. Skylet Shemag deve ser uma Minimal Wear. Minimal... Field Tested. Field Tested Float 015. Field Tested não vale 800 DOL. Isso eu cravo para vocês. Ela não vale 800 DOL. Mas tem Overpay. Não sei se o Overpay chega a 800 DOL. Não cheguei a ver, mas acho que é uma Field Tested mais desgastada. Eita, sem saber o que é. Então toma. Isso aí virou moda. É uma Bayoneta. Bayoneta Phase 4. Bayoneta Doppler Phase 4. Nossa, olha esse daí, velho. Três caixas. Três caixas apenas. É o Xerife Buzz. Três caixas. Vamos ver o que ele vai ganhar. Estileto. Tem a ponta do diamante, porque nenhum estileto tem o diamante completo, porque não cabe na lâmina, né? Vai ver o vídeo todo, Saulão. Mano, está intercalado. Eu gosto. Quando ele coloca por ordem de preço, eu pulo. Agora, quando ele coloca o mesclado, eu gosto. Butterfly Knight. Mudaram a Butterfly Knight. Mudaram a skin Knight, pelo visto, hein? Anthony Spooner. Snow Leopard. Eu amo essa luva, tá? Essa daí deve ser uma Field Tested. Uma dela, bem desgastada, está 880 dólares. Pega esse esqueleto. Mano, muito repetido. Esqueleto. Aquela luva Scarlett e Maggie. A Valvezera faz meio com... Nem fudendo que ele vai ganhar outra. Nem fudendo que ele vai ganhar outra. Ele não vai ganhar outra. Nem fudendo. Nem fudendo. Ele ganhou uma Bayonetta Tiger Tooth e uma Karambit Doppler. Phase 2, essa Karambit Doppler? Phase 3. Não, Phase 3 não é nunca. Pode ser Phase 1. Essa caixa é meio meme de abrir, porque ela só vem Falcon, velho. Normalmente, Falcon não compensa. Tipo, qual que é o meu pensamento? Você abre qualquer outra caixa, tem a chance de vir Navaja, tem a chance de vir Karambit, M9, Butterfly e tal. A Falcon é um pouco acima da Navaja. Só que você vai abrir uma caixa que a melhor coisa que vem é uma Falcon, pô. Tipo, tá ligado? Toma, qual que é essa? Esqueleto, um Slauter, Factory New, fortíssimo. A gente sortiu uma dessa mês passado, hein? É muito da hora quando os caras aqui estão em banho, né? Mais uma? Na Danger Zone agora. Tome. Tome. Que isso? 355. Pode multiplicar aí o valor dessa faca no mínimo em 10 vezes. Linda, 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 mil vezes, linda. Mano, eu acho que dessa vez ele separou o vídeo por skin, velho. Ele colocou várias luvas iguais no começo. Várias, agora Tiger Tooth juntos também. Eu acho que agora eu percebi o padrãozinho dele. É, não tem nenhum BR. Mês passado eu ganhei. Vestido de salsichones. Será que eu entrei no vídeo? Não sei. Não foi uma faca tão top, mas ganhei. Butterfly Gamma Doppler. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos pulando e vendo. Porque senão, ó, a gente passou 15 minutos. É uma hora e meia o vídeo. Acho legal a gente ir pulando e vendo os mais topados. Ó, aqui. Aqui. Olha a faca que os gringos ganham, mané. Toma, ali. Luvinha Poe. Eu gosto dessa luva também. Tome, God. God. Isso aí tá Minimal Air, no mínimo, velho. No mínimo, Minimal Air. Tipo a Factory New. Uma Knight, provavelmente Factory New pelo desgaste. Talon. Marble Fade. Butterfly Rush Coat. Legal. Quero ver cadê a Butterfly Emerald de que o... What is it? Factory New, irmão. 5.300 dólares. Factory New. What was the tiger's name that killed... Oh, 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 oh. No fucking way. Disso que eu tô falando, Crono. É disso que eu tô falando, Cronozinho. Não, não. Não, não deixamos a console. Ela... 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 Ebaa. Gatilore. Ele vai ficar puto. Ele tem cara de que vai ficar puto. Ficou puto. Já ficou puto. É, já ficou puto. Ele tava com a carinha de que ia ficar puto mesmo. Vanilla. Olha o Russinho como que ficou. O Russinho ficou maluco. O Russinho ficou maluco. Puta que pariu. O Satalão fade tá muito fade, irmão. Mano, eu vou ter que ir passando assim rapidinho, porque senão fodeu. O vídeo tem uma hora e meia. Mas vamos passando e vamos dando pelo menos um... Peguei a visão do que ele tava fazendo. Ele abriu várias. Olha só o que ele fez. Ele tava digitando o nome da caixa e tava abrindo sem ver o que que veio. Aí ele depois foi e só conferiu o que que veio no total e viu o que veio... Não. Veio uma Butterfly Freehand e uma Brightwater Factory New. Absurdo o que aquele cara ali fez, pô. King Snake, será que tá Factory New? Oh, big boss, big bevinho. Esqueletões tem, né, de God. Phase 4. Phase 4. Essa... Phase 4, caralho. Essa porra é uma Safira, irmão. Mas eles precisam real mudar a Safira, né? Tá muito parecida com a Phase 4. Eles precisam ajustar a Safira urgente. Toma ali, faquinha. Caramba, tí, Tiger Pool. Factory New. Factory New. Dá pra ver de longe que é Factory New, essa porra. Você é louco. Mas tá sorteando essa daí, hein? Sorteio mensal pra vocês. Uma bota... Talonzinha Marble Fade. Vamos ir! Estamos aqui, though! Vamos ir! Hover, 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 hover. Hover, hover. Ai, o chinêsinho. Oh, oh, oh! Oh, no! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Ah, que linda. Toma ali, Falcon Vanilla. Skeleton Blue Steel. Então vamos dar uma puladinha. Butterfly Marble Fade é maravilhosa. Butterfly Lodge. Agora eu tô querendo saber da mais outra luva. Mano, na moral mesmo. Eu abri 500 caixas, veio uma Shadow Dagger Sprite Water toda fudida. Porque eu ainda vou sorrir já pro chat. E os caras ganhando esses bagulho de 3 mil. Não é a Butterfly Emerald. Essa daqui é uma Phase 2. Calma, o que eu não achei ainda não. A Phase 2 também é muito maravilhosa. Isso é Emerald. Isso é Emerald. Tá errado esse preço aqui. Isso é Emerald. 3.400 dólares na Disneylândia. Fire and Ice. Fire and Ice. 100% Fire and Ice. M9 Vanilla tem seu valor também. Carambit Slaughter. Vamos passando aqui. Carambit Marble Fade. Butterfly. Nossa, olha essa. Essa luva é cara, viu? 3 mil e poucos dólares. Essa luva é caríssima. Anomalizada. Eu acho que não tem o meu drop. Olha o... Eu não esperava essa Safirazinha aqui não, viu? Ele falou no começo do vídeo, mas eu não estava esperando essa Safira assim do nada. E muito menos essa... Oh meu Deus, mano. Parece que já tinha visto esse Profit. Talvez é outro, eu não sei. Mano, mas parece que pra esses gringos é uma Shadow Daggers Vadaras pra 10 Profit absurdo. Pra mim, é esses Profit menores. Tá bom que eu já ganhei Butterfly M. Já ganhei, já ganhei. Mas porra... Mais outra? 3 Emeralds? Isso sim é reação. Isso sim é reação. 3 e 2. Linda. Aí você me pergunta, Saulinho, como essa faca vale 4.500? Essa é uma Crimson Web Factory New, tá? É uma rubia essa porra. Brisei pra caralho. Eu olhei de longe assim, eu achei que eu via teia. Por que chega esse preço a Factory New da Crimson Web? Olhei direito, não tem teia porra nenhuma. Isso é uma rubia. Meu ranking, tá? Meu ranking. Pessoal, rubia. Emerald. Safira. Black Pearl. Safirinha também, velho. Mas, mano, a Safira tem que mudar, pô. Ela tá muito parecida. Vou mostrar aqui na Dash. Mano, eu vou mostrar pra vocês aqui uma Phase 4. Olha a Butterfly Phase 4. Tá aqui por 11.500 reais. Irmão, se tu não reparar muito nela, tu vai falar, caralho, é uma Safira. A Safira, tipo, a Emerald, dá pra saber que é Emerald. A Ruby, dá pra saber que é Ruby. A Safira, tu olha pra ela e fala, hum, será que é uma... Safira? Oh, my God! E a faca nada ainda. E eu só ganho, eu já pareci de elefantinho. Agora de salsicha. Top fantasias que eu já usei. Oh! Porra, não dava, né? Comemorei, velho. Então, guys, esses aqui foram os profits. O que eu achei mais surreal de todos, assim, obviamente, a Ruby, a Safira, Emerald. Só que teve uma que chamou mais minha atenção. Teve uma aqui que chamou minha atenção. Agora eu não vou conseguir achar aqui que foi muita coisa. Que foi a Ursus com muito azul. Ah, e aquela Vice Factory New de 20 mil dólares. Aquela lá foi... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.